Sou Shunji Nishimura. Nasci no dia 8 de dezembro de 1910 em Uji, província de Kyoto, Japão. Fui para o Brasil em 1932 em busca de uma vida melhor. Desde cedo tive uma paixão por tecnologia e uma visão de melhorar a vida dos agricultores. Nos anos 1940, percebi que os fazendeiros enfrentavam grandes desafios ao aplicar defensivos agrícolas em suas plantações. Foi quando decidi que precisava fazer algo a respeito. Com muita dedicação e estudo, comecei a desenvolver um equipamento revolucionário para a pulverização agrícola. Em 1946, a OS, 22 anos, fundei a Jacto, minha própria empresa, com o objetivo de criar soluções inovadoras para o setor agrícola. Logo nos primeiros anos, a Jacto lançou a primeira bomba de pulverização de pressão contínua do Brasil, trazendo eficiência e economia para os agricultores. Essa tecnologia pioneira marcou o início de uma revolução na agricultura brasileira. Ao longo dos anos, a Jacto continuou a inovar e aprimorar seus produtos. Nossas máquinas agrícolas avançadas ajudaram a aumentar a produtividade e reduzir o impacto ambiental, permitindo uma agricultura mais sustentável. Hoje, olhando para trás, sinto um imenso orgulho do legado que construí. A Jacto se tornou uma referência global em tecnologia agrícola, fornecendo soluções de alta qualidade para agricultores em todo o mundo. E assim, minha jornada se entrelaça com a história da Jacto. Sou grato por ter tido a oportunidade de fazer a diferença na vida dos agricultores e no futuro da agricultura. Espero que tenham gostado da história inspiradora de Shunji Nishimura e da Jacto. Até a próxima!